Olá! No vídeo de hoje vamos falar dos prós e contras do cartão Visa Bradesco Smiles Infinity. Fique com a gente até o final para conferir todas as informações. Por conta da bandeira Visa, esse cartão possui diversos benefícios, como por exemplo, acesso às salas VIPs dos melhores aeroportos, concierge 24 horas, acesso gratuito aos valets dos principais shoppings e ainda hospedagem pelo site Visa Luxure Hotel Collection, além de ter outros benefícios mais. Ainda sobre as vantagens, a cada dólar gasto nesse cartão, em compras ou em viagens, você acumula 2,2 milhas e ainda se for cliente Smiles, esse número sobe para 2,5 milhas. Além de oferecer o benefício da sala VIP enquanto você aguarda o seu voo, esse cartão também te dá acesso à prioridade no check-in e no embarque da companhia Aérea Gol. Apesar dos benefícios, nesse cartão é cobrada uma taxa de anuidade, que não é muito barata. Porém, dependendo do seu gasto e a quantidade de pontos que acumular, pode valer a pena. Então, a gente vai te dar uma dica. Faça a análise da previsão dos seus gastos para você entender quantos pontos você ganhará ao final de cada fatura. E assim você conseguirá analisar se os benefícios valem a pena em relação à anuidade do cartão. Gostou do cartão? Para solicitar, basta ir no site do Bradesco e fazer o preenchimento do formulário para solicitar o seu. Lembrando que o Bradesco tem no mínimo 10 dias para analisar o seu pedido. Se quiser saber mais informações e vantagens sobre outros cartões, acesse o nosso site e também o nosso canal no YouTube. E se tiver qualquer dúvida, não deixe de interagir com a gente nas nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. Legenda por Sônia Ruberti